Música Olá queridinhas É de queridinha o top das gabapcias 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 Gente, hoje eu já chamei mania Pra quem não conhece, essa é a minha mãe E vocês sempre pedem pra eu gravar vídeo com o Tic Tu sabia que ela sentiu pra vídeo? E é? E hoje eu resolvi pegar Alguns truques estranhos pra testar com mãe E ela aceitou porque ela é da minha Eu acho que eu peguei essa veia artística Dela, não foi mãe Então gente, hoje nós vamos mostrar Alguns truques, nós testamos Esses truques né mãe? E agora peça pra elas se inscreverem no canal Se inscreva no canal Clica no gostei Clica no gostei E comenta Então se vocês quiserem Ver o vídeo que eu gravei com ela Esses truques estranhos da sua página assistindo Então vem com a gente Então gente, tô aqui com a mãe Vamos começar a testar né mãe? É sim, vamos fazer né? Minha mãe é doida, puxar ela Ó, o primeiro truque a gente vai tentar Enrolar cabelo usando papel alumínio Você pega um pedaço de papel alumínio Parte no meio E você também vai precisar de uma pranchinha Então se você não sabe fazer cacho com prancha Ou não tem bebelice Eu acho que esse truque dá certo É, presta atenção né? Vamos lá Eu vou tentar fazer manhã Pra saber se funciona Eu vou pegar a mexinha do cabelo dela Pequena E vou fazer dedinho Aí você tenta enrolar o máximo Possível de dedinho Assim pra ficar bem Pera aí Deixa eu começar de novo Pra ficar o dedinho bem bonitinho Aí depois que o dedinho tá feito Assim aí você vai bem com O papel alumínio Coloca o cabelo dentro Aí fecha o papel alumínio aqui E dobra aqui novamente Vai ficar assim Aí você A ideia é fazer isso no cabelo torinho Vamos ver agora Vou esquentar Vamos lá Mãe, a minha é doida Não liga não Tá morrendo? Tá bom? Tá de boa Agora aqui deixa eu ver Aí depois né Se fio um pouquinho aí abre Então vamos ver se prestou Tá quente Vamos desmanchar pra ver Pera aí Gente Aí dá uma enroladinha Eu acho que dá certo É porque o cabelo de manhã É muito grosso Até que presta É porque meu cabelo Ele ia ter os fios grosso Até que presta A ideia é que eu acho que dá certo Mas o cabelo de manhã É muito grosso Mas enfim Digamos que foi aprovado Porque o cabelo de manhã Não é muito bom não Assim não Tocadurinho Mas não dá um jeito Nesse cabelo Vamos agora testar A próxima coisa estranha Vamos lá Ô mãe Traz a caixa de som Olha aqui sua caixa de som Vixe Agora o pincel tá sujo Do passar a base Ô mãe Traz aí uma camisinha Pra que é que tu quer camisinha? Ô mulher Pra passar a base Eu sei Pra passar a base Né? Então gente A ideia é pegar uma camisinha Pegar uma esponjinha Dessas normais Ou algum outro produto Colocar dentro da camisinha Assim ó Dá um nozinho E aplicar a base Então vamos testar Para ver se isso funciona Né? Verdade Então vamos lá Pegar um pouquinho de base Colocar aqui E vamos lá Assim Eu gostei da cobertura Eu acho que funciona Pra um caso de emergência Mas enfim né A gente vai tá gastando Não sei quanto de camisinha Pra passar a base Mas que funciona Funciona né querida Mússla Meu celular tá descarregando Traz aí o carregador Tchau Ó Tá aqui Mas tá faltando Energia Vamos ver se funciona Aquele truco da maçã Esse negócio Não deu muito certo Funciona Ai que unha feia Usa uma mulher Traz aquele esmalte vermelho E pintar que nem as unhas Vixe mãe Tem marrom vermelho não Vamos testar Pra ver se presta aqui um batom Um batom? É Vou pegar Pera aí Oxe Usa Que coisa horrível Saiu foi tudo isso Posta também não Né? Não prestou Tá horrível Então é isso meus amores Nós vamos ficando por aqui Se esse vídeo tiver mais de mil lives A gente grava uma segunda parte E com esse tema E com outros Tá bom? Então é isso Bye bye Super beijo Fim Adeus Até a próxima E Bye 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 bye